Meus amigos, eu me encontro nesse exato momento no município de Maragujip Isso aqui era o antigo hospital Aqui, compadre, virou o bagaço da laranja Daqui a pouquinho, sobrou pra Valnício o bagaço da laranja Mas ó, tem a cama, Valnício Todo mundo tá dizendo que é dono de tudo Também é o dono dessa bagaça aqui, hein? Mas Valnício assumiu E eu vou conversar com o prefeito daqui a pouquinho Pra falar o que vai ser isso que estava completamente abandonado Porque sobrou pra Valnício O bagaço da laranja Ah, bota o prefeito na tela Aqui no antigo hospital de Maragujip Veja em nossas imagens Depois da chamada do sobrou pra mim O bagaço da laranja Cadê aquele ganhadinho que tá dizendo Isso aqui é mal Todo acabado Todo puleiro se tira pelo portão Teto caindo Tudo destruído Quem imaginaria Que isso aqui Um dia Ia aparecer o filho de Deus Talvez até a vizinhança todo local De reformar De reformar Reconstruir Reconstruir E colocar Pra que as pessoas possam ter oportunidade De serem atendidas Prefeito Valnício Armed Me responde uma coisa O que era isso aqui? É... Batatinha A gente tem que passar pra população Maragujipana Não é pra todos Isso aqui era um antigo hospital Largado Onde tinha seu telhado caído Onde tinham invasores Até virando Ponto de De tráfico e tudo mais Aqui dentro do hospital Aí A gente veio com olhar Com o precatório Que é da população Maragujipana O dinheiro próprio De recursos próprios Do povo Maragujipana Onde muitos dizem Que ser dono Mas o dono do dinheiro público é o povo Não existe dono E aí a gente gasta o dinheiro público com o povo Investe A gente gasta não A gente investe Investe pro povo, né? Então aí tá A gente deu andamento Tá aí um Vai ser um novo hospital Novo hospital não O antigo hospital vai virar uma secretaria de educação Secretaria essa Que vai deixar Vai dar uma comodidade Melhor um conforto Aos gestores Até porque A gente vai sair do aluguel E vai vir pra um lugar próprio Então esse investimento que vai Vai ser aplicado Dentro do nosso município E Vem belezar, né? O bairro das Palmeiras Bairro esses aconchegantes E A gente sai daqui feliz E vê a obra em andamento Em março e abril Estaremos inaugurando aqui também Porque Essa obra foi feita Com recurso próprio Recurso Recurso De imposto E do povo Maragujipano Eu tô sabendo que o senhor Qualquer tipo de obra Qualquer coisa que faz na cidade Só coloca As pessoas que moram no município Isso é verídico? Verídico Isso aí A gente tá Dá uma informatória aqui Quem quiser falar o contrário Então a gente coloca O povo Maragujipano Porque quando a gente coloca O povo Maragujipano A gente aquece o comércio Um dos fundamentos Da nossa gestão É a geração de emprego Pra nossa juventude E valorizar A fonte e rinda E o comércio de Maragujipo Porque a gente Aquecendo o comércio A gente dá uma maior empregabilidade E faz o giro Do dinheiro Dentro da nossa cidade mesmo Então isso Nunca visto antes Nunca visto antes Comércio Maragujipo Hoje é outro E quem quiser Só vem aqui Bater em comércio Comércio E ver Então a gente procura Cuidar de gente E cuidar desse povo Então conselho Continue trabalhando E faça o seguinte Deixa essa gente falar É inveja Aqueles Vocês tem mais É que correndo Rapaz Tem um bocado de gente Lelé Viu Então guarda municipal Valnício Arnete Na administração Aqui de Maragujipo É um guarda municipal É incompetente É inoperante É incapacitado Tá dando um dono Aí agora Depois que você Tá mostrando Tenta coisa boa Ninguém pode falar Que você é ruim Que você é preguiçoso Que você não trabalha Que você é incompetente Aí quer dizer Que é dono Quer dizer que o dinheiro Do povo de Maragujipo Tem dono O dinheiro que tem seu bolso O dinheiro que tem seu bolso Tem dono Meu amigo É minha amiga Fala aí O dinheiro é do povo Gente O dinheiro é do povo Cada um quer fazer Ser dono do que é do povo Isso aí Chega a ser ridículo Mas batata Diga esse povo aqui Que daqui pra junho Eu tenho 35 obras Pra entregar Minha população Maragujipana A população Que eu amo e gosto Então Vocês vão estar convidados Porque a gente vai botar Cardo na rede social A gente vai botar Cardo de sono na rua Convidando E vem prestigiar Vem valorizar o que é seu Porque isso aqui não é meu não Isso aqui é nosso É da população Para o bom entendedor Ei Você que diz que é dono Não quer dos outros Todas as palavras Basta Um minuto com batatinha Eu vou estar no seu bairro No seu município Na sua rua Eu preciso que você fale aqui Na frente da câmara Um minuto Em quem você votou E se é presente Ou ausente Um minuto Com batatinha TV Batatinha A TV de todos Salvador Brasil TV Batatinha Reprise